E aí, pessoas que sabem os segredos do Partido Comunista Chinês, tudo bem com vocês? Eu comecei a assistir esse vídeo e aí me deu 57 tipos de ruim diferentes, aí eu falei, eu vou parar e eu vou gravar um react porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desde que foi fundada em 1949, a República Popular da China é governada pela mesma organização política, o Partido Comunista Chinês. Ao todo, esse partido possui quase 97 milhões de filiados, o equivalente a 7% da população chinesa. O que significa dizer que a cada 100 pessoas no mundo, uma é filiada a essa organização. Mas você sabe como toda essa gente trabalha? O que difere o Partido Comunista Chinês de outro grupo político de um país qualquer, tipo a Espanha ou os Estados Unidos? Eles são comunistas, eles têm que estudar para entrar para o partido. Comece por aí. É isso que eu vou te contar nos próximos minutos. Com quase 5 milhões de células partidárias espalhadas pela China, esse aqui é o segundo maior partido político da Terra, atrás apenas do Partido do Povo Indiano, do primeiro-ministro Narendra Modi. Inclusive, vocês sabiam que rolou uma greve na Índia ano passado que tinha mais ou menos uns 200 milhões de pessoas na greve? Se eu não me engano, rolou bem pouca notícia no Ocidente sobre isso. Há mais pessoas filiadas ao Partido Comunista Chinês do que habitantes na Alemanha, na Itália ou na França. Segundo os números... Grandes estatísticas, né? Oficiais mais recentes, menos de um terço dos seus filiados são assalariados urbanos ou trabalhadores agrícolas. A ampla maioria dos membros do Partido Comunista Chinês não é operário, é burocrata ou aposentado. O processo para entrar nesse clube... Eles são aposentados agora, eles eram trabalhadores antes, né? Porque o cara não entrou no partido como aposentado, né? E claro, não se dá só por questões ideológicas... O processo para entrar nesse clube... É clube de canastra, é clube de bocha essa porra agora, né? Não, né? Não, né? Não é. É um partido político. E não é só por posições ideológicas. Assim, é um processo complexo para entrar para o partido. Ideológicas. Ser membro de uma organização tão importante, capaz de controlar o país mais populoso da Terra, é fundamental para todo chinês que almeja o topo da carreira profissional. Seja na política, nos negócios ou na arte. Mentira. Mentira, mentira porque o meu chefe, que é o CEO da nossa empresa aqui, né? Ele não é membro do partido, nunca foi, nunca quis ser. E ele trabalha hoje porque a empresa pediu para ele continuar trabalhando, porque ele já era para estar aposentado, né? Ele já tem dinheiro suficiente para se aposentar. E ele trabalha porque quer. Porque a empresa pediu e ele falou beleza e é isso aí. Ele chegou no topo da carreira dele de negócios e não é membro do partido. É uma mentira deslavada. Não precisa ser membro do partido para chegar no topo de carreira. Política, sim, né? Porque os outros partidos são menores e não tem relevância política muito grande. Mas de resto, não. E ser aprovado não é tão fácil quanto parece. Demora pelo menos dois anos, exigindo do candidato um histórico impecável de lealdade ao partido. Tem que ser indicado por duas pessoas. Tem que fazer uma redação explicando o porquê quer entrar para o partido. E na redação tem que explicar que tipo de serviços a comunidade essa pessoa quer prestar. E aí tem o estágio probatório que, se não me engano, são seis meses. E tem prova de chinês, teorias políticas, história, geografia, confucionismo. Tem um monte de coisa. Esse histórico impecável de lealdade ao partido, isso é, assim, uma parte pequena no processo todo. O orçamento do Partido Comunista Chinês não é divulgado de forma oficial. Só que não é segredo para ninguém que seus filiados contribuem com até 2% dos seus salários para os cofres do partido. Membros do partido pagam mais imposto do que pessoas normais porque eles têm que manter o partido. E isso gera, nas contas mais conservadoras, pelo menos um bilhão de dólares por ano. Assim, CPTK, né? Porque, baseado em que salários que vocês calcularam isso? E é um bilhão de dólares por ano, é troco de pinga num país desse tamanho. Vamos começar por aí. E onde é que vocês tiraram esses números? Baseado em qual cálculo de salário? Quanto que essas pessoas ganham? Esse 2%? Isso é só uma parte da receita. O Partido Comunista Chinês está à frente de um império financeiro. Império. Que administra diretamente de fábricas a hotéis. Esse sujeito aí... É socialismo que chamam. Esse sujeito aí... É o líder supremo do país, a figura mais poderosa do sistema político chinês. Ele é o presidente da China, mas a sua influência real vem de outro título bem mais poderoso. O de secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Assim que Mao Zedong bateu as botas em 1976... Bateu as botas. O partido determinou um limite de dois mandatos presidenciais na Constituição. Há alguns anos, no entanto, Xi Jinping conseguiu mexer alguns pauzinhos para permanecer no cargo por tempo ilimitado. Assim, esse tempo ilimitado, em teoria, né? Porque vai ter outra eleição daqui a cinco anos. Os chineses acreditam que, se ele tentar se reeleger, o que isso vai começar a ferver. Porque já teve muita resistência das pessoas com essa ideia de ele se reeleger de novo. Então, a expectativa é que daqui a pouco a gente veja um sucessor sendo formado. Porque foi assim com todos. O Deng Xiaoping formou o sucessor deles. Que eu acho que... Eu não me lembro se foi o Hu Jintao. Eu não me lembro a ordem, né? Quem que veio depois do Deng Xiaoping foi o Jiang Zemin, aí depois veio o Hu Jintao e depois veio o Xi Jinping. Eu não me lembro a ordem. Mas eles já preparam, já dá pra ver o sucessor vindo. Desde a morte de Mao, nenhum outro líder chinês concentrou tanto poder. Ela nunca ouviu falar do Deng Xiaoping. A ideologia política oficial do Partido Comunista Chinês também leva o seu nome. Pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era. E está consagrada nas constituições tanto do Partido Comunista Chinês quanto da República Popular da China. Essa ideologia também pode ser chamada de Xi Jinping. Xi Jinping. Ah, não, cara, não, cara. Xi Jinping, Xi Jinping. Quem, 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 quem nunca falou isso? Quem nunca? Eu faço um vídeo sobre a China. Assim, quando eu comecei a ler, né? Desde 2020, abril de 2020. Eu acho que eu nunca, nunca ouvi falar em Xi Jinping. Vocês criaram isso aí, tiraram da bunda essa expressão. Se a gente pudesse resumir isso no slogan. O principal objetivo político do Xi Jinping é tornar a China grande novamente. Ah, não, né? Make America Great Again. Não existe isso na China, não existe, não existe. Isso tornar a China grande novamente. Não existe essa ideia de, nossa, temos que voltar a ser o que a gente era. Não, não. Não tem. O que Xi também chama de sonho chinês. No sistema político chinês, o Partido Comunista é o centro de um organismo que controla todos os departamentos governamentais, as forças militares, os tribunais de justiça e as reuniões parlamentares. Ou seja, nós estamos falando de uma ditadura. É o que diz a própria Constituição Chinesa. A República Popular da China é um estado socialista de ditadura democrática popular, dirigida pela classe trabalhadora e baseada na aliança entre operários e camponeses. O partido governa sobre uma estrutura de pirâmide, com o Xi Jinping no topo e mais de 4 milhões de ramos na base. Espalhadas por todo o país. Você vê como é a dramatização? Espalhadas por todo o país. Meu Deus, cara. Aldeias, escolas, bairros, empresas e institutos. As células do partido estão ligadas por comitês de nível provincial. Mas há comitês para todos os gostos e tamanhos no país. Todos os gostos, todos os gostos. É como se fosse moda, né? Vou ter que pagar mais caro para o terapeuta esse mês. O Comitê Permanente do Politiburo do Partido Comunista reúne os políticos mais poderosos da China. O número varia entre 5 a 9 pessoas. Mas é sempre ímpar, pois as decisões são tomadas com base na maioria simples dos votos. Nesse momento, são sete membros. O Politiburo é o comitê executivo de um partido comunista. É esse órgão que de fato controla o país. E suas decisões afetam todas as áreas da vida na China. O Politiburo do Partido Comunista Chinês é formado por 24 membros, incluindo sete do Comitê Permanente. A ampla maioria dessas pessoas são próximas de Xi Jinping e seus aliados. Algumas ocupam outros cargos importantes no governo, no partido ou nas forças armadas. O Congresso Nacional do Povo possui cerca de 3 mil delegados. Nem todos eles são membros do Partido Comunista. Este é supostamente o órgão máximo do governo chinês. A sua principal função é redigir leis e supervisionar o governo. Na prática, no entanto, este é mais um órgão controlado pelo Partido Comunista. Ou seja, está abaixo do Politiburo. O local de reunião do Congresso Nacional... Até aí tudo ok. E a musiquinha? Upbeat. ...do povo é esse aí. O Grande Salão do Povo, em Pequim. O Conselho de Estado é a principal autoridade administrativa da República Popular da China. É quem promulga as políticas e preside todos os departamentos governamentais. É este o órgão que tem o poder de emitir diferentes tipos de regulamentos administrativos, decisões e ordens que não contrariem a Constituição do país. Ok. O Conselho de Estado é presidido pelo Primeiro-Ministro. Nesse momento, esse papel cabe a Li Kuchang. Ao Conselho de Estado estão subordinados todos os 26 ministérios, bem como diversas outras instituições diretamente ligadas ao Poder Executivo. Em tese, as Forças Armadas se reportam ao Congresso por meio da Comissão Militar Central. Mas na prática, o chefe do Partido Comunista, ou seja, Xi Jinping, dirige essa comissão. Isso significa que o partido tem a liderança direta do Exército de Libertação Popular, a força estatal com o maior número de militares ativos no mundo, com mais de 2 milhões de membros. A última palavra sobre qualquer questão. A Comissão Central de Política e Assuntos Jurídicos do Partido Comunista Chinês, chefiada por um membro do Politburo, é quem supervisiona todas as autoridades legais do país, incluindo a força policial. O Partido Comunista impõe sua disciplina interna por meio da Comissão Central de Inspeção Disciplinar. Imagina você entrar com uma ação contra alguém por algum motivo, o vizinho, sei lá, alguém bateu no teu carro e tal, e aí o juiz fala, não, é verdade, você ganhou, está tudo certo. E aí o partido tem que decidir isso aí, sabe? Trata-se do órgão encarregado de fazer cumprir as regras e regulamentos internos e combater a corrupção no partido. Inclusive tem dentro das forças armadas esse cargo aí. Uma vez que a vasta maioria dos funcionários do governo também são membros do partido, a Comissão é, na prática, o principal órgão anticorrupção na China. Não é a vasta maioria. E serve quase sempre para atender os mesmos interesses políticos, os de Xi Jinping. O secretário... Ai, socorro. Se a galera trata o Xi Jinping como se, assim, ele acordasse de manhã e pensasse, não, hoje... É o mesmo esquema da Coreia do Norte, né? Hoje todo mundo tem que cortar o cabelo do jeito que eu acho, que tem que ser. E aí o país inteiro tem que seguir o que o Xi Jinping... E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É ridículo. É ridículo. O secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar é membro do Comitê Permanente do Politburo, ou seja, intimamente próximo a Xi. A maioria dos juízes chineses também são filiados ao partido. Eles recebem orientação do governo com bastante frequência, especialmente quando assumem casos politicamente sensíveis. Cabe ressaltar... Porque no Brasil isso não existe, né? Não existe STF aí, né? Se reunindo com político, jantando com político, organizando coisa com político, não existe, né? Indicação no STF, não tem nada a ver com política. Saltar que na China, os julgamentos criminais costumam ser fechados ao público. Isso eu não sei. Algumas lideranças chinesas ocupam cargos administrativos tanto no partido quanto no Estado chinês. Mas muitas dessas posições costumam ser remanejadas a cada cinco anos. Não há eleições diretas para líderes executivos nacionais. Um cidadão chinês não pode votar para escolher seu presidente ou governador. Sabe onde é que isso acontece também? Na Inglaterra, né? Eles não votam para escolher rei. Ou as pessoas não votam para escolher o primeiro-ministro. Ou nos Estados Unidos, a eleição do Trump, ele teve menos votos do que a Hillary. Mesmo assim, ele foi eleito. Grandes democracias! Em tese, o Congresso Nacional do Povo elege o presidente e o primeiro-ministro. Mas ambas as posições são decididas com bastante antecedência em reuniões fechadas. E quem está sentado no cargo mais alto do país costuma decidir quem estará no próximo ciclo de cinco anos. Como eu falei antes. Na última década, não por acaso, muitos líderes com laços pessoais com Xi Jinping acabaram promovidos dentro do partido. Normal, né? É comum dividir a estrutura de poder do Partido Comunista em dois campos distintos. Os príncipes, filhos de líderes de alto nível, chamados na China de Kai Tzu Tong, e os Fuang Pai, que vieram de origens mais humildes e que chegaram ao poder normalmente por meio da Liga da Juventude Comunista. Os príncipes são os filhotes do nepotismo. Eu vou perder o resto de cabelo que eu tenho. O próprio Xi Jinping é parte do grupo. Nepotismo. Seu pai, Xi John Xin, serviu como secretário-geral do Conselho de Estado na década de 60 e como membro do Politburo nos anos 80. O Xi Jinping foi reprovado nas provas. As primeiras vezes... Eu não sei quantas vezes ele fez a prova para entrar no partido, mas ele foi reprovado. Nepotismo. É outra coisa, minha filha. Sabe? Essa galera teve que passar trabalho. Óbvio, né? Que sempre teve ali, como eu falei, que precisa de indicação para entrar. E aí, pô, quando o cara é filho de um membro fundador do partido, como é o caso do Xi Jinping, o pai dele estava lá no começo do partido, né? Não é membro fundador, mas estava lá no começo. Óbvio, né? Que sempre tem ali um... Pô, né? Tem um QI ali, né? Um QI indica. Mais forte. Mas ele foi reprovado nas provas. Ser filho de alguém não quer dizer, né? Que o cara vá para frente. A única coisa, assim, que eu sei, o único caso que eu sei de verdade é o neto do Mao Zedong, que ele é o marechal, se não me engano, mais novo da China, que nunca nem se envolveu em guerra. Os próprios chineses falam que aí teve um empurrãozinho. Mas, de modo geral, esse nepotismo... Há uma série desses exemplos na política, no exército e na iniciativa privada. Há eleições diretas na China apenas nos níveis mais baixos. Candidatos independentes podem, por lei, concorrer a assentos nos congressos populares de um condado, por exemplo. Sim. Assim como as eleições para os comitês nas aldeias oferecem a chance dos residentes escolherem os seus próprios representantes. Mas, na prática, os candidatos independentes a esses cargos são frequentemente mantidos fora das cédulas Isso é verdade também. por meio de intimidação, fraude, assédio e, algumas vezes, prisão. Cabe lembrar que essas eleições não são administradas por um órgão independente. O que isso quer dizer? Porque no Brasil as eleições são administradas pelo governo. O TSE. E, nos Estados Unidos, são administradas pelo governo. Então, o que é administradas por um órgão independente? Ou só está falando isso para botar mais preconceito e mais negatividade para cima dessa história toda, desse vídeo todo? Oito partidos pequenos não comunistas têm permissão para desempenhar um papel menor no sistema político chinês. Eles são representados na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. As suas atividades, no entanto, são apenas circunstanciais. Todos são governistas e defendem o socialismo com características chinesas. Isso é verdade. Eles fazem parte da Frente Unida. Representantes de grupos étnicos minoritários, como tibetanos, uigures e mongóis, também participam de órgãos do partido e do Estado, como o Congresso Nacional do Povo. Mas os seus papéis também são praticamente simbólicos. Não, né? Em poucos lugares... Não, até porque esses locais, Xinjiang, Tibete... A Mongólia e o interior, eu não sei. Mas Xinjiang e Tibete, eles são regiões autônomas. Assim como era onde eu estava lá, a Xixiambana, né? Xixiambana, no sul de Hunan. Eles têm legislação diferente, inclusive. Por exemplo, essas minorias étnicas nunca participaram da política de filho único. Isso é só um exemplo. As mulheres estão tão sub-representadas na política como na China. Elas estão sub-representadas, mas será mesmo que é o único local do mundo onde elas estão mais sub-representadas? Será mesmo? O Partido Comunista Chinês é radicalmente masculino. Verdade. A cada dez filiados, sete são homens. Nenhuma mulher foi nomeada para o político no Congresso do Partido em 2022. Nenhuma mulher jamais sentou no Comitê Permanente do Politburo. E dos 205 membros do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, apenas 11 são mulheres. Isso é verdade também. A Constituição Chinesa protege o direito dos cidadãos de se manifestarem, mas na prática isso não acontece. E ela está literalmente mostrando o vídeo dos caras protestando enquanto diz que na prática isso não acontece. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Está falando um negócio que a imagem contradiz. Qualquer protesto não autorizado pelo governo pode gerar prisão. No Brasil também! No Brasil também! Ai, meu Deus do céu, cara. Você acha que é assim? Que qualquer país pode simplesmente montar um protesto e não vai dar em nada? Não é possível, mano. Quem arrisca montar um partido político independente de verdade ou um grupo que defenda a democracia pode ser punido de forma bastante violenta. Isso eu não sei. No principal índice que mede a qualidade da democracia no mundo, a China se encontra no centésimo, quinquagésimo terceiro lugar. Que índice é esse e quem fez esse índice? Não é? As últimas posições. Nesse momento, há mais liberdade política no Irã e no Afeganistão do que em Pequim. E a justificativa para isso é ideológica. Claro, né? O Partido Comunista Chinês diz que o bem-estar coletivo é mais importante do que as liberdades individuais. quem criou esse índice? Vamos começar por aí, né? Como que isso é medido? Porque não tem, não tem fonte, ela só botou um número ali, 153, não disse de onde é que veio. Então, quem criou isso aí? E eu não... Onde que essas liberdades individuais são mais... Que a prosperidade comum é maior que a liberdade... Eu não vi isso. Eu não vi isso. A fonte, cadê? Não tem. É só um quadradinho ali na tela, né? E que o desenvolvimento nacional é mais importante do que os direitos políticos. Nunca vi isso. É por isso que não há liberdade de imprensa na China. Há cerca de 1.900 jornais na China. Cada cidade tem o seu próprio título. Mas as páginas são geralmente publicadas pelos governos locais. Verdade também. Todas as mais de 2.600 estações de rádio chinesas são estatais. E no Brasil não é? Não é tudo concessão estatal? Televisão e rádio não é concessão estatal? Todos os jornalistas chineses devem ser filiados ao Partido Comunista Chinês. Eu truco essa informação. Quem desobedece as direções do Departamento de Propaganda sofre punições. Desde 2019, os jornalistas são obrigados a participar de um exame de lealdade ao partido e ao presidente Xi para ganhar ou renovar suas credenciais. Nunca ouvi falar disso. Os editores-chefes dos principais meios de comunicação são obrigados a comparecer periodicamente ao escritório do Departamento de Propaganda para receber instruções sobre quais histórias destacar ou omitir. E nos Estados Unidos isso não acontece, né? Não, a gente tem N provas e-mail, né? Entre o FBI e o Facebook, entre o governo dos Estados Unidos, levando um monte de influencer para a Casa Branca quando começou a guerra da invasão na Ucrânia, para brifar eles sobre o que eles deveriam falar na internet. Mas isso aí é tudo certo, né? O Pentágono tem milhares de funcionários trabalhando em PR, né? Que é relações públicas, mas isso aí é tudo tranquilo, né? Na China é um problema. Jornalistas que revelam as diretrizes do departamento à imprensa estrangeira podem ser acusados de divulgar segredos de Estado. Quem desobedece... Nos Estados Unidos também. As orientações do partido têm a prisão como destino. Em números absolutos, ninguém prende mais jornalistas no mundo do que a China. E ainda há, hein? Fonte, não precisa. Só falar qualquer bosta e vamos embora. ... influências do partido na economia. Nossa, que coisa... De acordo com as disposições do governo chinês, as empresas privadas no país são obrigadas a contratar uma certa quantidade de funcionários filiados ao Partido Comunista. E segundo a Constituição do partido, todas as unidades empresariais, sociais e militares que tiverem três ou mais membros do Partido Comunista devem estabelecer uma célula partidária. Eu trabalho em uma empresa que tem mil pessoas. Eu não sei quantos membros do partido a gente tem, mas a gente não tem uma célula partidária lá dentro. Todas as empresas que eu trabalhei na China, que já são três, nenhuma tem célula partidária. Eu já trabalhei em empresa com cinco mil pessoas, uma fábrica com cinco mil pessoas. Cinco mil pessoas só onde eu estava, porque na outra fábrica tinha mais ou menos mil. Então, tudo aí dá uns seis mil. Isso só aqui na China. Não tinha célula partidária lá dentro. Isso não é uma parada que realmente acontece em toda, 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 toda empresa. Não é assim que funciona. Então, eu acho que na nossa empresa... Eu não sei. Eu não vou falar porque eu não sei. As células atuam como uma espécie de fortaleza nas batalhas que o partido enfrenta dentro da China. Elas têm uma ampla gama de funções que vão desde informar o público sobre as políticas do país até organizar todos aqueles que não são filiados. As chamadas massas para participar de trabalho social. As chamadas massas. As chamadas... Meu Deus do céu. O resto da população, né, minha filha? É a gente, né? É o trabalhador. É o operário. É o cara do campo. Sabe? É a gente. Não é as chamadas massas. É os não filiados. É a gente mesmo, né? Porra. O social. Os deveres desses filiados também incluem treinar jovens trabalhadores para se tornarem membros do partido. O que inclui ministrar aulas sobre xingipismo, além de melhorar a consciência e a disciplina dos seus patrões? Nossa, né? Que problemão, né? É as células trabalhando para educar as pessoas sobre os direitos delas, sobre comunismo, sobre socialismo e educar o patrão também, né? Que problemão isso aí. Ou seja, quem é dono de um negócio na China é obrigado por lei a contratar um certo número de funcionários que no fim do dia atuam como espiões e ativistas. Mentira. 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 Isso é mentira. Mentira porque nas empresas que eu trabalhei, eu não sei dizer se a empresa que eu trabalho hoje é assim, mas nas que eu trabalhei antes não tinha isso, sabe? Não tinha. Não tinha gente lá dentro que, olha, não, porque espiões, sabe? É mentira. É só mentira. Existem para certos níveis, por exemplo, a Hire China, né? Que é a empresa mãe da minha empresa, como é uma empresa muito grande, com certeza lá tem membros do partido, vai ter membro do partido aí na diretoria, a Huawei, Xiaomi, a Alibaba, essas empresas com certeza tem porque são empresas muito grandes, mas não é toda empresa. Tem empresa pequena, não tem isso, não existe isso. Tem empresa que eu trabalho, que eu trabalhava antes, como eu falei, 6 mil pessoas, não tinha isso. para as empresas chinesas, permanecer ao lado do governo pode ser uma questão de vida ou morte. Quem atua no ramo de tecnologia, de forma especial, é forçado por lei a colaborar com a agência de inteligência do país. Você já ouviu falar nos Estados Unidos? Já ouviu falar nos Estados Unidos? Não, né? Pelo jeito não, né? Você não sabe como é que os Estados Unidos funcionam com as empresas lá, né? Google, é o Meta, né? Não, o Alphabet, que é o Google, Meta, que é o Facebook, e todas as empresas. Pelo jeito, você não sabe como é que funciona lá, né? Porque os Estados Unidos fazem isso há sei lá desde que a internet começou praticamente, mas tudo certo, né? A China é, em resumo, uma ditadura de almanac. Ditadura de almanac. Direitos Políticos, um país historicamente governado por regimes centralizadores e burocráticos, baseados no mérito. Dirigido desde 1949 por um único partido, de origem marxista-leninista e de vocação nacionalista, que, por sua vez, é controlado por um engenheiro químico de formação de 1,80m chamado Xi Jinping, ateu louco por futebol e cinema americano. comprometido e apaixonado pela instituição que lidera. E se você está prestando atenção de verdade, neste instante já não tem qualquer dúvida. Essa é a organização mais poderosa da Terra. Esse finzinho aí foi para virar corte de Reels e TikTok. Certeza. Que diferença faz a altura do Xi Jinping, se ele gosta de futebol ou não. E é um monte de informação que não, sabe, não... louco por cinema americano. Da onde? Da onde vem isso aí? Não precisa. A maioria desse vídeo tem uma parte ali que ela explica de como o partido funciona e a questão ali das mulheres sub-representadas. Isso tudo é verdade e isso realmente é interessante e é informativo. Mas as partes de opinião, como essa parte final agora, nossa, 1,80m, louco por futebol, é informação da bunda. Tira um monte de informação do nada, que não vai a lugar nenhum, não acrescenta nada, e é um monte de preconceito. Além de mirar na China e acertar nos Estados Unidos sei lá quantas vezes, né? Ai... Nossa, eu vou até... até tomar água.